Galatas capítulo 5, versos 16, está nos falar que Cristo em seus dias andou no Espírito para não cometer pecado. E ele escreveu aquilo para nós também, para a nossa experiência. Ou seja, ele estava ordenando Paulo para escrever Galatas capítulo 5, versos 16, porque ele sabia o segredo para não pecar e andar no Espírito. Não que Cristo tinha em mente os versos de Galatas 5, versos 16, porque até ali o Novo Testamento não tinha sido ainda escrito. É escrito, mas o princípio divino contigo dentro desse verso já estava na mente dele, porque ele já conhecia o Antigo Testamento e ele se relacionava com Deus. Ele andou no Espírito. Depois Cristo mesmo próprio pegou Paulo, lhe orientou, lhe inspirou Paulo para ele não pecar. Escreve Galatas 5, versos 16, andar no Espírito, porque eu também andei no Espírito. Então se eles andarem não vão pecar. Paulo escreveu em Metodagata 5, versos 16, então todos os versos da Bíblia são revelação do que operou na vida do próprio Cristo em seus dias. Por isso é importante nós aprendermos a nos apegar às promessas de Deus. Se eu pequei e fui em arrependimento a Deus, confiei na promessa de Deus. 1 João 1, versos 9, se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Então eu creio nessa promessa. Depois desse tempo eu creio que Deus me perdoou o meu pecado. Então naquele dia face a face, nos olhos de Deus, eu tenho que continuar a me apegar nessa promessa. Eu não posso deixar de me apegar na promessa que eu confiei no dia que eu pequei. Tenho que continuar a crer nessa promessa até a história toda da redenção. É assim. É assim. Assim como se eu me arrependi do meu pecado, o espírito de arrependimento tem que continuar até a história terminar. Porque se eu me arrependi hoje e amanhã não estou mostrando o mesmo espírito. Então aquilo é batota. O espírito de arrependimento tem que continuar. Se eu me apeguei nessa promessa, tenho que confiar nessa promessa até Jesus voltar. Assim me apego face a face diante dos olhos de Deus. Não me apeguei na minha própria carne, mas naquilo que está escrito que é a verdade de Deus. O espírito da verdade em mim testifica a justiça de Cristo que está aí em minha defesa. Então é assim. No dia de Deus, se subsistirmos, é pela justiça e misericórdia de Jesus, não pela nossa.